Queria Tanto Queria Tanto Poder Te Falar Que Ainda Eu Te Amo Deixe As Nossas Brigas Pra Lá Vem Que Eu Te Chamo Tentei Te Ligar Mas Você Não Encontrei Tua Amiga Falou Que Não Quer Mais Me Ver Estou Louco Por Ela Já Cansei De Esperar Precisamos Conversar Queria Tanto Poder Te Falar Que Ainda Eu Te Amo Deixe As Nossas Brigas Pra Lá Vem Que Eu Te Chamo Queria Tanto Poder Te Falar Que Ainda Eu Te Amo Deixe As Nossas Brigas Pra Lá Vem Que Eu Te Chamo Queria Tanto Poder Te Falar Que Ainda Eu Te Amo Deixe As Nossas Brigas Pra Lá Vem Que Eu Te Chamo Tentei Te Falar Tentei Te Falar Tentei Te Falar Mas Você Não Encontrei Tua Amiga Falou Que Não Quer Mais Me Ver Estou Louco Por Ela Já Cansei De Esperar Precisamos conversar Queria tanto poder te falar Que ainda eu te amo Deixe as nossas brigas pra lá Vem que eu te chamo Queria tanto poder te falar Que ainda eu te amo Deixe as nossas brigas pra lá Vem que eu te chamo